Oi gente, tudo bem com vocês? Agora quem resolveu aparecer, né? Sumida, né? Então, gente, sejam tudo bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês uma receitinha de escondidinha de linguiça pescando, né? A linguiça que a gente está aí no churrasco e tal. E espero muito que vocês gostem desse vídeo. E se você gostar, você deixa um joinha aí, né? Que é muito importante aí para o aquecimento do canal, né? E se gostar, se quiser se inscrever no meu cantinho aqui, para eu fazer parte da minha família, vocês estão se à vontade. Ela está se inscrevendo aqui no meu canalzinho, tá? Então, bora lá para a receitinha, tá? Vou botar aqui para vocês. Então, gente, aqui eu botei a linguiça, né? Para estar cozinhando junto com a batata, né? E aí, depois eu vou estar tirando essa pele dela, deixando só a parte da carne, ok? Então, eu vou deixar cozinhar aqui e quando eu cozinhar, chegar no pontinho, eu volto de novo com vocês. Prontinho, pessoal. Voltei para mostrar para vocês. Eu já cozinhei aqui a linguiça. A batata também já está cozida. Agora eu vou estar descascando a batata. E aqui eu vou estar tirando essa pelezinha da linguiça, ok? Aí daqui a pouco eu volto mostrando para vocês, tá? Então, gente, voltei. Já tirei a pele da linguiça. Agora eu vou amassar ela todinha. Já também descasquei a batata. Estava cozida, descasquei. Agora eu vou amassar a linguiça, botar na panela. Depois eu volto com vocês de novo. Vou colocar um pouquinho de óleo, gente, aqui. Pode estar colocando azeite também, se preferir. Agora eu vou jogar a linguiça aqui, gente. E aí eu vou estar refogando ela aqui, ó. Quando tiver no pontinho, eu volto de novo. Voltei, pessoal. Então, agora aqui eu vou acrescentar os temperos, né? Vou estar acrescentando alho. Cebola. Tomate. Pimentão. Tempero baiano. Coloral. E agora eu vou dar uma mexidinha aqui, né? Vou estar experimentando sal também. A gente precisa para tomar sal, bota. Colocar um pouquinho de sal. E aqui, pessoal, eu vou estar jogando, né? Um pouquinho de coentro, né? Mas é opcional, gente. A gente gosta de cebolinha com salsinha. Aí eu estou botando coentro, ok? Então, aqui já está pronto o recheio. Agora eu vou estar desligando aqui. E agora eu vou para a batata. Agora aqui, ó. Eu vou amassar, pessoal. Eu vou estar amassando as batatas. Tá? Está fazendo o purêzinho, né? Então, eu vou amassar aqui, gente. Quando tiver no pontinho, eu volto, tá? Vou estar colocando, gente, uma colher de manteiga, tá? Essa aqui é manteiga mesmo. Mas aí pode estar usando margarina, tá? Depois eu vou estar colocando a manteiga. E vou estar adicionando... Ai, meu Deus, o dedo. Aí eu vou estar adicionando aqui, ó, o leite. Tá? Bora lá mexendo aqui. Eu gosto de colocar creme de leite, mas eu não tenho creme de leite em casa. Mas também fica muito bom assim também. Só a manteiga e... O leite. Tá? Maravilhoso. Vou misturar isso aqui, tá? Porque é muito difícil fazer as coisas com o celular na mão. E já retorno com vocês, tá bom? Gente, eu vou estar colocando aqui, ó, uma pitadinha de sal, ó. Por cima, que eu achei que ficou um pouco sem sal. Porque eu não cozinho a batata sem sal, tá? Eu vou estar colocando um pouquinho de sal aqui. Tá? E aqui o ponto da... Do purê, né, gente? A gente vai botando aos poucos o leite e vai vendo o pontozinho, né? Que você desejar, né? Tá? Olha como que tá bonito o purê, ó. Ficou muito bonito o meu purê. Tá. Agora eu vou dar uma pausa aqui de novo. Então, gente, já fiz o purê. Agora vamos, né, montar aqui nosso escondidinho. Prontinho, já espalhei aqui, né? Agora eu vou estar colocando o recheio. Pronto, gente. Já botei o recheio agora aqui. Agora vamos espalhar aqui. Ajeitar, né? Ajeitar, né? Esse recheio. Gente, tá maravilhoso o cheirinho de salindo isso aqui. Agora vamos acrescentar o recheio da massa. Pronto, pessoal. Já forrei todo ele por cima. Agora vamos jogar aqui o queijo mussarela. Acrescentando o queijo mussarela. Vou estar colocando aqui que quando tiver pronto eu volto, gente. Já pus esse mussarela aqui por cima, gente. Agora eu vou levar pro forno, né? Só pra gratinar. Quando tiver prontinho, eu volto mostrando o resultado final pra vocês. Tá bom? Até daqui a pouco. Voltei, meus amores. Vou mostrar o resultado pra vocês aqui do escondidinho de linguiça toscana, né? E foi assim que ficou. Olha como é que tá isso aqui. Maravilhoso. Acabei de tirar do forno. Tá quentinho, quentinho, quentinho. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí. Pra fortalecer meu canalzinho. Pra tá crescendo aí, gente. Que eu tô precisando, né? E se gostou também, se quiser tá se inscrevendo no meu canal, fique à vontade pra se inscrever, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. E um beijo pra todos vocês. Um cheiro. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!